De volta ao vivo, são 6 horas e 47 minutos. Olha só, gente, quem não gosta de um bom tambaqui, né? O curioso é que esse peixe nobre, um dos mais famosos aqui do Amazonas, não é, na maioria, produzido aqui. Acredite, 70% do tambaqui, que é consumido aqui no estado, vem lá de Rondônia. Mas os órgãos ambientais do Amazonas querem mudar essa realidade. Seu Luiz é piscicultor há cerca de 10 anos. O tambaqui que ele cria vem de viveiros que abastecem o mercado local, mas não o suficiente para atender a demanda. Hoje aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a gente depende de Roraima e Rondônia para abastecer o mercado local. Eu acho que em torno de 80%, entendeu? Aí, se acabar o peixe de Roraima e Rondônia aqui, a gente não vai saber o que é o gosto do tambaqui. Aqui a gente não produz o suficiente. Centenas de piscicultores esbarram no Código Florestal Brasileiro, que impede o desmatamento de novas áreas para implantação de açudes. Cerca de 3 mil produtores de tambaqui são cadastrados na Secretaria de Produção Rural. Pode parecer muito, mas o número não atende o consumidor. Por isso, é preciso exportar o peixe de Rondônia, maior produtor de peixe em cativeiro do país, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura. Para incentivar ainda mais os piscicultores aqui do nosso estado, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas vai lançar um projeto que vai dobrar a produção de tambaqui na região. 13 municípios devem ser beneficiados. Os municípios beneficiados serão Altazes, Benjamin Constant, Careiro Castanho, Coari, Guajará, Umaitá, Iranduba, Ipichuna, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Para incentivar ainda mais o consumo das espécies amazônicas, no próximo dia 7 de agosto serão oferecidas de graça 4 mil bandas de tambaqui na esplanada dos ministérios em Brasília. A ideia é chamar a atenção das autoridades para a valorização do pescado, que pode ser comercializado em outros estados. O público de Brasília vai poder conhecer de perto essa iguaria amazônica. Tambaqui é bom demais, né? Olha só, gente, trocar madeira de lei tradicional na fabricação de imóveis pelo chamado pau de bambu tem sido uma alternativa sustentável de geração de emprego e renda aqui na Amazônia. Essa é a proposta de um casal de pesquisadores que você vai conhecer agora. Preservação da natureza e sustentabilidade. Duas palavras que combinam bem com o Rui e a Marilene. Eles estudam formas de transformar o pau de bambu em uma alternativa viável para substituir a madeira e assim evitar o desmatamento da floresta amazônica. O bambu poderia, sim, ser um substituto da madeira, deixando, assim, romanticamente as florestas de pé. O bambu tem mil e uma utilidades. Pode ser usado como decoração, alimento, perfumaria, material de construção, utensílio doméstico. Olha só que legal! É isso mesmo, pesquisadora? Pode se utilizar aí vários materiais com bambu? Sim, como você falou, pode ser utilizado de várias maneiras e utilizando ferramentas mais simples ou mais sofisticadas. São mais de 1.300 espécies no mundo. Sendo a planta que cresce mais rápido no planeta, ela leva cerca de 3 a 5 meses para alcançar a altura máxima de 20 a 26 metros. Mas é preciso ter cuidados na hora de fazer a colheita e usar como matéria-prima. O tratamento mais simples que tem para que o bambu se preste para a construção que não seja provisória, seria a retirada do amido. E a maneira mais simples de retirar o amido é deixar de molho em imersão em água, normalmente. Entendeu? As experiências do casal são feitas no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Olha, eu trago uma notícia muito bacana agora. Eu particularmente fiquei muito feliz porque na semana passada nós anunciamos aí aquele probleminha financeiro lá no Bosque da Ciência que iria ser fechado para visitação, né? Um local de lazer que é ícone, é cartão postal da nossa cidade, onde vão muitas famílias, um local de pesquisa também, né? Um local importante para a nossa cultura, para o nosso lazer, ia ser fechado. Mas, graças a Deus, reabriu no sábado para visitação. É o que você confere aí na reportagem do Juliano Couto. A alegria voltou ao parque. O olhar atento das crianças nos detalhes dos animais. Márcio trouxe a filha e os sobrinhos para conhecer de perto os animais que habitam a floresta amazônica. Eu vim com minha filha, com meus sobrinhos, brincar bastante, um ambiente agradável, vários animais, com sombreado, né? Muito legal. Márcio e Socorro ficaram tristes com o possível fechamento. Tinham programado a visita com toda a família na semana passada, quando o local acabou fechando por falta de recursos, que deixaram de ser repassados pelo governo federal. Mas, a visita deste sábado deu certo. E aqui no Box da Ciência, a gente tem esse privilégio de ver isso aqui tudo, né? Conhecer, né? Ver os bichos, os animais. E aí, ontem, a gente já viu a notícia de novo e, graças a Deus, deu tudo certo, que a programação era realmente para hoje. 19 das 20 atrações do parque foram reabertas ao público. As visitas agora podem acontecer tanto pela manhã quanto pela tarde. E a estrela principal do bosque está de volta. É ele, o peixe-boi. Elaine trouxe os filhos para conhecer de perto o peixe-boi de água doce. Para mim, conhecer hoje o peixe-boi aqui é muito importante, porque era um sonho realmente meu que eu tinha. E hoje eu estou realizando, né? Voltamos na maloca do Reginaldo, que na semana passada recebeu a triste notícia do fechamento do bosque. Hoje era só alegria. Não é só eu, né? É todo mundo que vende aqui. Até os funcionários daqui também, né? Ficaram alegres, né? Tudinho. A Prefeitura de Manaus foi decisiva para a reabertura do bosque. Três meses renováveis por mais três. E se for preciso, a gente renova por mais o que precisar. Nós queremos, enquanto eu for prefeito, queremos de pé o bosque da ciência. Ele é bom para estudantes, ele é bom para turistas, ele é bom para estudiosos, para pesquisadores. Ele faz parte nobre desse grande manancial de sabedoria que é o IMPA. Ele é bom para Manaus, prefeito. Que coisa boa, que alegria ter o bosque de volta. Eu vou falar de futebol agora, mudar um pouco de assunto, porque no próximo dia 24 começa a Copa Verde de Futebol, que reúne times do norte e também do centro-oeste do país. Nacional, Fast e Manaus vão representar o Amazonas na competição que leva o campeão à Copa do Brasil. Eu fui lá no CT do Nacional para conferir. Veja aí. Em campo, o Nacional treina para a abertura da Copa Verde, que reúne 24 times do norte e centro-oeste do Brasil, mais o Espírito Santo. No próximo dia 24, o Leão da Vila enfrenta o Maitá do Acre, no campo do adversário, a Arena da Floresta. Além do Nacional, o Amazonas tem outros dois representantes, o Fast e o Manaus, que na última Copa Verde perdeu nas semifinais para o Paissandu do Pará, atual bicampeão na competição. Manaus enfrentando o Sobradinho, passando, pega o Remo na próxima fase. O Nacional pega o Maitá, que é da cidade do Porto Acre. Passando, pega o Paissandu, que é o atual bicampeão na Copa Verde, é bom que se diga. E o Fast, com a sua garotada, enfrenta o Ipiranga do Agapá. O campeão da Copa Verde já entra direto nas oitavas de final da Copa do Brasil no ano que vem. E o prêmio? R$ 2,5 milhões. A competição será disputada em cinco fases eliminatórias, com jogos de ida e volta. Aqui no Estado, as disputas têm como palco a Arena da Amazônia. Que bacana, né? A gente deseja boa sorte aí aos times amazonenses. Olha só, vou mudar de assunto para chamar a atenção do motorista. Começa hoje uma nova frente de obras lá no Distrito Industrial, né? Para recuperação ali daquela área da bola da Suframa. E o trânsito deve estar bem complicado por lá. Deixa eu saber onde é que está a Meia Chapiama. Ela está ao vivo aí, acho que tentando ainda chegar na bola. O trânsito deve estar bem complicado lá naquele local, né, Meia? Pois é, Mariana, bom dia novamente. Nós estamos aqui na General Rodrigo Otávio, no bairro do Japiim, na zona centro-sul de Manaus, bem próximo aqui à bola da Suframa. Como você vê, Mariana, logo ali na frente, a menos, a pouco de 100 metros é a bola da Suframa. E hoje começa uma nova frente de obras da Prefeitura de Manaus. Por conta disso, haverá um estreitamento aí da rua, da rotatória da bola da Suframa e haverá uma interdição parcial aqui das ruas, sem desvio, viu, Mariana? É importante ressaltar que não vai haver desvio. Esse pacote de obras faz parte de uma ação de planejamento da Prefeitura de Manaus em comemoração aos 350 anos da capital. Vale ressaltar que os motoristas que querem pegar esse caminho aqui próximo à bola da Suframa, que eles tentem evitar por outros caminhos, porque a situação do trânsito aqui está bem complicada devido a esse início de obras da Prefeitura de Manaus, que, segundo a Prefeitura, vai durar aproximadamente seis meses. Então, os motoristas que puderem evitar esse caminho, que tiverem outros caminhos, podem procurar outros caminhos que é até melhor para não pegar esse trânsito, que a gente vê que está bem tenso aqui no local, bem próximo aqui da rotatória da bola da Suframa. E também nós viemos pela Silves, pela Avenida Silves, Mariana. É importante que também ressaltar que a Avenida Silves está bem complicado o trânsito por lá, tanto de um lado quanto de outro. Então, motorista, você que quer passar, tente evitar esse caminho aqui da Avenida Silves, General Rodrigo Otávio, porque nos próximos seis meses vai estar havendo essa frente de obras da Prefeitura para o alargamento aqui da rotatória da bola da Suframa. Então, durante esse tempo aí, vai ficar complicado o trânsito aqui nesse local, principalmente nos horários de pico. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, meia chapiama. Olha, ainda não são nem sete horas da manhã, meu povo. E olha como é que está o trânsito lá. Isso a gente já tinha anunciado no Jornal em Tempo. A gente vai dar umas dicas para os motoristas, não é, Manu? Para saber como que eles podem fazer aí para chegar até o Distrito Industrial de Manaus. Olha aí o nosso mapinha já aberto aqui para você. A gente mostra aí o Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Quais são as ruas menos congestionadas aí, hein, Manu? Aqui pelo Shopping Secomis, está meio complicado aí, né? General Rodrigo Otávio, nem pensar, meu povo. Está tudo vermelhinho por lá. Realmente não tem como passar. A Avenida Silves também está bem congestionada. Está bem complicado lá, hein? Tem rota de fuga aí para os motoristas, Manu? Está bem complicado. Manu está dizendo que não tem rota de fuga. Olha só, gente, mas vai ter que dar um jeitinho aí para chegar no Distrito, porque realmente essas obras estão começando hoje e aí vão durar. E com certeza pelos próximos meses o motorista tem que fazer o mapinha aí antes de sair de casa para não chegar atrasado no trabalho. Você já mandou para a sua foto? Já mandou? Então manda para a gente aí, mostra para a gente, Manu. Quem está com a gente, hein? Ah, são vários telespectadores. É muita gente mandando foto de todos os bairros de Manaus. A gente se despede agora agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigada, uma ótima semana para você. E eu te vejo amanhã, 6 horas, ao vivo. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.